A lua cheia ilumina o céu da Romênia. Estamos numa região que é sinônimo de mistério, a Transilvânia. É a terra de Vlad III, um sanguinário monarca do século XV, que teria inspirado a criação de um dos personagens mais assustadores de todos os tempos, o Conde Draco. É onde fica também o castelo de Bram, que bate direitinho com a descrição do refúgio do vampiro na famosa história de terror. Mas quem foi o príncipe Vlad? E por que a Romênia é tão associada a vampiros? Seguimos rumo a Sigissoara, uma joia medieval no coração da Transilvânia. Entre as torres da cidadela, a que mais chama a atenção é a do relógio. Sigissoara é tão bem preservada que é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Entre as muitas construções antigas da cidade, uma casa em especial faz com que o turista dê uma paradinha. É a casa onde nasceu o Vlad Tepes e onde ele viveu até os 5 anos de idade. Depois a família se mudou para uma outra cidade. Aqui também eles fazem essa associação entre o Vlad Tepes e o Conde Drácula como forma de atrair os turistas. Na casa funciona o restaurante medieval, mas está aberta a visitação, o quarto onde nasceu o Vlad Tepes. E nós vamos conhecer. E logo que a gente entra aqui, tem todo esse ambiente preparado e uma brincadeirinha para assustar o turista. Mas é só para dar um clima assim. Mas engraçado é agora mesmo que a gente vai conhecer o quarto onde o Vlad Tepes nasceu. Do quarto original do príncipe não sobrou muita coisa. Mas nas pinturas, vemos que a forma como ele executava os inimigos justifica a fama de sanguinário, o empalamento. Nosso destino agora é a Valáquia, a província vizinha onde Vlad Tepes foi rei três vezes. Hoje vamos conhecer a fortaleza que ele construiu no alto daquela montanha. E para chegar até lá, é uma subida e tanto. É um local estratégico, de acesso difícil. Aqui é só o começo da subida. Pela frente nós temos 1.480 degraus para chegar até o castelo de Poenari. A trilha segue em zigue-zague pela floresta. Mesmo subindo sem pressa, é preciso ter preparo físico. No meio da caminhada tem um banquinho aqui, para sentar, para quem não precisar tomar um fôlego, dá para descansar. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Faltam 510 degraus. Isso quer dizer que nós já subimos 970. Vamos lá. 510. Para frente. Os degraus são largos, mas parecem intermináveis. No alto da escada, encontramos Maria, nossa guia formada em História. Oi. Olá. Olá. Diz a lenda que Poenari foi erguida pela elite que tinha ordenado a morte do pai e do irmão de Vlad. O príncipe se vingou anos mais tarde, executando os mais velhos e obrigando os jovens a trabalhar dia e noite na construção. Para nós, na verdade, Vlad Tepes foi um herói que lutou pela independência da Valáquia. O nome dele, Vlad Drácula, ajudou a causar confusão porque Drácula, em romeno, pode ser entendido como filho da Ordem do Dragão, que foi criada pelo pai dele, mas também como filho do mal. Pergunto a Maria como é, para os romenos, ter um herói nacional associado a um vampiro. Para nós, não é muito bom. Mas, por outro lado, traz turistas. E é engraçado porque muitos vêm até aqui com o crucifixo nas mãos para ver se o espírito do conde não está por aqui. Sabina Ispas é diretora do Instituto de Etnografia e Folclore de Bucaresti e estuda tradições romenas. Há pelo menos 30 anos. Na nossa cultura, o Drácula não existe. Ele é um personagem de ficção que apareceu depois da publicação do romance Drácula, como em qualquer outra parte do mundo. Nas vilas da Romênia, a crença que mais se aproxima do mito do Drácula é a dos estrigões, pessoas nascidas de pais pecadores que, depois de mortas, voltavam para assombrar a família. Pergunto para Sabina se ela acredita na existência dessas criaturas. E a resposta é tão enigmática quanto a cultura da Romênia. Eu estudei tantas histórias sobre os estrigóis que não posso acreditar neles. Mas ninguém pode estar seguro de que alguma coisa não existe só porque não acredita nela. De volta ao castelo de Bram, à luz do sol, encontramos uma construção que não tem nada de assustadora. O palacete tem mais de 600 anos. Nasceu como uma fortaleza militar. Foi posto de coleta de impostos, casa de reis e rainhas, museu na época do comunismo. Hoje, de volta aos herdeiros da família real, está aberto aos turistas que fazem fila para conhecer o famoso castelo. De quem mesmo? Do Drácula. A portuguesa Nilce esperava ver mais referências do vampiro. Não, o Drácula não tem, né? Mas de verdade é mais bonito do que eu pensei. Alexandra, que trabalha no castelo, como guia, diz que até mesmo os romenos vêm até Bram atraídos pelo mito do vampiro. Se você estiver procurando pelo castelo do Vlad, este não é o lugar. Ele só ficou aqui alguns dias como prisioneiro. Agora, se o que você quer ver é o castelo do vampiro da ficção, então você está no lugar certo. O castelo de Bram é um dos pontos turísticos mais visitados do país. Recebe mais de meio milhão de visitantes por ano. Um castelo tão cheio de histórias também tem os seus mistérios. E uma passagem secreta que existe desde que o castelo foi construído na Idade Média. Esta passagem era por dentro de uma lareira e foi descoberta em 1926, quando o castelo passou por uma grande reforma. E para onde será que essas escadas nos levam? Para este corredor estreitinho, todo de pedra, mas em caso de perigo, essa passagem secreta era usada. E quem ia desconfiar que a rota de fuga seria por dentro de uma lareira? A passagem termina num grande salão e facilitava o acesso dos soldados aos andares mais altos em caso de ataque. Na época da realeza, era sala de música. Com 57 cômodos distribuídos em quatro andares, o castelo de Bram é um dos imóveis mais caros do mundo. Está avaliado em quase 400 milhões de reais. Mas não está à venda. Aos interessados numa nova proposta, a Alessandra faz um alerta. A gente já precisou ficar aqui de noite e a gente acredita que ouviu alguns barulhos estranhos, alguns passos. Talvez o mundo não seja só o que a gente vê, talvez seja mais.